Do Doce Frão Tipo como Pica do bagulho Tesouro do manco Toda vez que você goza a mulher Fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho Tá sendo feito Aí mulher tu já subiu no meu conceito Eu fico contente Quando tu goza a primeira Eu fico contente Quando tu goza a primeira Te dou sua linguadinha E tá pra cara chupando o peito Eu fico contente Quando tu goza a primeira Eu fico contente Quando tu goza a primeira É tapa na cara Tá pra na bunda chupando o peito Se tua filha é de maior Deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior Deixa ela fazer o que bem quer A gereca é dela Ela dava quem quiser A gereca é dela Ela dava quem quiser A gereca é dela Ela dava quem quiser Lá na favela o menor, ó, como é que tá? Xisteria meia pra ponta da capua O dia do dança, a verdade quer Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Com a mão tu segura o copão Falta a mão, você segura o lança Dança, 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 dança Fimando maconha, elaode na onda Fimando maconha Fimando maconha Na brisa ela fode, na brisa ela chupa Chupa, chupa, chupa filha da puta Chupa, chupa, chupa filha da puta Toda vez que você goza mulher fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho ta sendo feito Aí mulher tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Te dou sua linguadinha e tapa na cara e chupa no peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro É tapa na cara e tapa na bunda e chupa no peito Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A jereca é dela, ela dá pra quem quiser A jereca é dela, ela dá pra quem quiser Lá na favela o menor, como é que tá? Se estrela é a meia com a ponta da capua O dia do dança, a verdade quer Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do bali vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão Falta a mão, você segura o lança Dança, 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 dança E na onda, ela fode na onda E na onda, ela fode na onda E na onda fuma na maconha na brisa ela fode, na brisa ela chupa, na brisa ela fode, na brisa ela chupa e toma Chupa, chupa, chupa feira da puta Chupa, chupa.